Olá, o meu nome é Ágata e esta é a leitura para janeiro de 2016. Eu vou usar o baralho de oráculo Karma Angels. Veja o seu Sol, Lua e Ascendente e também pode verificar o signo de qualquer Stelium que possa ter. Um Stelium é um conjunto de pelo menos 3 planetas no mesmo signo. Por favor, lembre-se que esta é uma leitura muito geral. Se quiser uma previsão personalizada só para si, clique na lista de serviços aqui em baixo e poderá ver as leituras que eu disponibilizo juntamente com a tabela de preços. Se quiser trabalhar comigo, por favor, mande então um e-mail para duniazada.com. Este mês a tiragem vai ser de 9 cartas e eu passo a explicar como é. Eu tirei esta tiragem aqui deste livrinho que vem com o baralho Karma Angels. Então, como é que é? Na coluna da direita, a coluna da direita representa as oportunidades presentes para este mês e a coluna da esquerda representa os desafios que têm que ser superados para conseguir alcançar as oportunidades que estão presentes durante este mês. A carta do meio representa a energia central durante este mês. A carta do topo, acima do meio, representa o possível futuro. E a carta abaixo daquela que está no meio representa o tipo de energia em que se deve concentrar para conseguir alcançar aquilo que o futuro lhe apresenta, se for positivo, ou para conseguir evitar algo negativo, se for esse o caso. Portanto, é assim que funciona para este mês. Vamos então à sua leitura. Olá, Sagitário. Então, esta é a leitura para si para janeiro de 2016. E qual é, então, a energia que vai estar presente durante todo o mês? A energia que vai estar presente durante todo o mês é representada pelo anjo Ananshel ou Anankel, que é o número 24. É o portador da beleza. Este anjo representa a graça de Deus e pede-lhe que você cultive aquilo que é o mais bonito, aquilo que é o mais harmonioso. E deve trabalhar naquilo que realmente você ama durante todo este mês. Se você está a fazer alguma coisa que realmente não lhe agrada lá muito, esta carta diz que você deve dedicar-se a outra coisa de que realmente goste. Portanto, se você ver aqui este anjo é muito artístico, está a tocar ali o violino, e tem mais instrumentos musicais ali na nuvem, tem um livro, tem ali algo para pintar. Portanto, eu diria que, seja qual for o tipo de problema ou de conflito que pode haver durante este mês de janeiro, aquilo que você deve fazer para encontrar harmonia em si é dedicar-se a coisas que realmente lhe agradem. Pode ser um hobby, pode ser só se dá a escrever um livro, trabalho no seu livro, se você pinta trabalho no seu quadro, se você gosta de tocar, então toque piano, toque guitarra, faça o que quiser. Aquilo que realmente lhe dá em mim, se fosse fazer, é nesse tipo de energia, é a energia que vai estar presente durante todo este mês de janeiro de 2016, se é vegetar, e também é o tipo de energia em que se deve concentrar, se houver algum tipo de problema ou de conflito durante este mês de janeiro de 2016. Eu vou ler isto como princípio, meio e fim do mês. No princípio do mês, a oportunidade que vai estar presente para si é representada pelo anjo Uriel, que é o número 4, o que é que o livrinho diz. Uriel, poesia profética, é conhecido como Deus é a minha luz. Uriel é um anjo que ilumina e esclarece as dificuldades. Você deve ouvir atentamente para captar os seus sábios conselhos, de maneira a poder depois atuar consequentemente ou seguidamente. Uriel mostra-lhe o caminho a seguir. Portanto, há a oportunidade para saber exatamente qual é o caminho a seguir, no princípio do mês, desde que você esteja atento às mensagens que lhe chegam, que lhe podem chegar a todo lado. Pode ser anúncios na TV, pode ser qualquer coisa que você ouve na rádio, estranhos a passarem e falarem uns com os outros ou falarem ao telemóvel e de repente qualquer coisa que eles dizem parece que fala diretamente a si, parece que é um conselho diretamente para si. Isto pode ser uma maneira que o Uriel usa para passar a mensagem. Se você ouvir a mensagem e estiver atento ou atento à mensagem, você sabe exatamente qual é o caminho a seguir. Isto é a oportunidade que está presente no início do mês. E qual é o desafio que você deve ultrapassar de maneira a conseguir concretizar esta oportunidade? Então, o desafio é lhe apresentar por Aziel, que é o número 28. Aziel, mitigar conflitos. Este anjo, cujo nome significa União com Deus, pede que você deve aplicar as disputas. E valorizar no seu conjunto cada aspecto de uma determinada situação. Não é o momento de separar-se, mas o momento de cooperar juntos. Eu não iria ler no conjunto desta tiragem, esta carta desta maneira. Eu iria ler mais como o desafio é mitigar um conflito. Ou seja, eu qual for. Pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser qualquer tipo de conflito. Portanto, é talvez concentrar-se... Imagino que há conflitos no seu trabalho, na parte profissional, no seu trabalho. Então, o melhor é valorizar os aspectos mais positivos e não se concentrar tanto nos aspectos mais negativos. O desafio a superar é mitigar e aplacar conflitos. Se você conseguir fazer isso, no princípio do mês, então, a oportunidade que lhe é apresentada virá através do real. No meio do mês, a oportunidade que está presente na sua vida é lhe apresentada por Metatron, que é o número 9. Metatron, provas e sofrimentos. O nome deste anjo é conhecido por todos, o Metatron. Com frequência está relacionado com histórias que falam sobre ascensão e transformação. A leitura desta carta faz referência, por um lado, a desafios que levam a que você transforma a sua vida e, por outro, à segurança ou à certeza de que esta mudança vai trazer frutos. Portanto, há uma oportunidade para mudar completamente a sua vida no meio do mês, sagitário, e qual é o desafio que você deve superar de maneira a conseguir transformar completamente a sua vida, mesmo que isso implique algum género de conflito. Mas, se conseguir ir além desse conflito, essa mudança acabará por trazer frutos, ou seja, será uma mudança muito benéfica. Qual é o desafio que você deve superar? É representado por Aniel, que é o número 17. Aniel, consolo e compaixão. Também é conhecido por Haniel. E é considerado como um dos setor-arcanjos. Este anjo defende os inocentes e os virtuosos. Nas tradições ocultas, está associado a Vénus. Só se vir, tem aquilo que colar. Este é o símbolo de Vénus. O que significa que ele traz à sua existência o conceito de ciclo natural. E também diz que a justiça e o equilíbrio podem intervir numa situação complicada. A sua presença significa que a questão está encerrada e é hora de fazer a paz e enterrar o machado da guerra. Ou seja, se há algum tipo de conflito, em algum tipo de relação, e se você já tentou resolver esta situação dentro de um conflito pessoal, profissional, seja que tipo for, e já tentou tudo e mais alguma coisa e já não dá, então é a altura de realmente reconhecer que as coisas já não funcionam, acabar com o conflito, e dessa maneira trazendo harmonia, harmonia a toda a situação. Portanto, este é o desafio. O desafio é trazer o equilíbrio e a harmonia a uma situação, reconhecendo que ela tem que acabar. Pode ser uma relação pessoal, pode ser uma relação profissional. Se com a raça eu conseguir fazer isso, então terá uma mudança que pode parecer difícil ao princípio, mas depois acaba por trazer frutos, isto mais no meio do mês de janeiro de 2016, sagitário. E qual é a oportunidade no fim do mês que está presente para si, sagitário? Então, ela é apresentada por Cassiel, que é o número 18, que para mim é o Anjonija, e a oportunidade, então, Cassiel é um mediador e um pensador, também um meditador, perante as questões humanas, este anjo cabalístico, distante e enigmático, muitas vezes permanece afastado e oculto das situações humanas, ou seja, separa-se um bocadinho de tudo o que está relacionado com os humanos. Ao estar associado com Saturno, ele traz dor e lágrimas a quem merece. No entanto, em situações caóticas, ele é capaz de estabelecer um clima de moderação. Isto é a parte mais positiva. Se esta carta tivesse que dar um conselho sobre a melhor maneira de agir, aconselharia a ser imparcial e deixar que os acontecimentos sigam ao seu próprio rumo. Portanto, a oportunidade no fim do mês é moderar qualquer tipo de lágrimas ou de dor que pode estar presente na sua vida. Pode acontecer qualquer coisa e você tem que deixar que os acontecimentos sigam ao seu rumo e não se tente imuscuir tanto nesse acontecimento que pode ser doloroso. Tente ser o mais imparcial possível. Serene as suas emoções usando a meditação. A meditação é muito boa. Onde é que seja 5 minutos por dia? Respire. 5 minutos. Olhos fechados. Concentre-se apenas na sua respiração. Se tiver que pode usar uma coisa que é a meditação com intenção é repetir na sua mente eu estou sereno ou eu estou serena. Eu estou serena já. Eu estou sereno já. Pode fazer isso na sua mente em loop durante 5 minutos todos os dias porque isto ajuda a se ordenar as emoções. Portanto, a oportunidade é se houver alguma coisa dolorosa que ocorra a oportunidade é diminuir as lágrimas e as dores que isso pode possivelmente acontecer desde que você haja da melhor maneira possível. Agora, qual é o desafio que você deve superar de maneira a conseguir moderar essa dor, essa possível dor essas possíveis lágrimas no fim do mês? De janeiro de 2016. Sagitar. Então, o desafio é-lhe apresentado por Mitzrael que é o número 20 Verdade e Ensino. A presença de Mitzrael assinala que a verdade vai sair à luz. De facto, este anjo traz à luz qualquer mentira ou situação ambígua para que você esteja mais atento ou mais atenta a possíveis enganos. No caso de hipocrisia ou infidelidade esta carta sugere que você deve pôr à prova as vossas relações pessoais. Não é bem esta última frase, não. O desafio a separar é há uma relação há uma verdade que sai à luz que pode ser muito dolorosa. Portanto, o desafio será encarar essa verdade. Encaro essa verdade. E, sim, veja, veja, encara essa verdade e tente moderar moderar as suas ações seja naquilo que for que seja regulado. Seja num for que seja regulado. Podem ser relações pessoais, podem ser relações familiares, podem ser em qualquer área da sua vida. Você algo é revelado, algum tipo de mentira, de hipocrisia, de ambiguidade, de engano, de falsidade, encara isso e depois tente serenar os seus ânimos, as suas emoções, tente não deixe os acontecimentos seguirem o rumo que devem seguir. dessa maneira você consegue diminuir lágrimas e dores. Agora, qual é o possível resultado que pode ocorrer durante este mês de janeiro? Resultado final ou aquilo que possivelmente poderá acontecer durante este mês de janeiro de 2016? Para si, Sagitário, a carta que lhe saiu foi Ariel, que é o número 5, a revelação realista, a carta de Ariel, o leão de Deus, diz-nos que aquilo que está oculto será revelado, novamente, algum tipo de revelação, algo que pode realmente tê-lo desconcertado ou tê-lo desconcertado durante muito tempo, de repente, é claro e pronto, é claro, você já percebe claramente a situação. Isto também vai contribuir para que você descubra um novo objetivo espiritual e material e pode até acarretar algum tipo de êxito ou algum tipo de sucesso. A liberdade está ao alcance da sua mão e você pode ser libertado de um vínculo. Portanto, eu diria que isto é um resultado possível, pode haver uma regulação que até pode ser dolorosa, não necessariamente, algo que realmente você não percebia lá muito bem mas que agora já percebe porquê e isto vai contribuir para você ter um novo caminho a nível espiritual e até abrir as suas possibilidades no mundo material. Eu vou dar dois exemplos, por exemplo, ok? Imagine que você, eu falei aqui de uma relação pessoal, imagine que, por exemplo, no fim do mês é a decepção ou o engano possível, é só uma hipótese, não estou a dizer que vai ser assim. Imagine que o seu marido, o seu namorado ou a sua namorada o enganou ou enganou e essa é a relação. Tu enganaste-me! Tu foste infiel! Essa pode ser a relação que você tem que realmente encarar e agir da maneira mais correta. E Ariel volta a falar de outra relação e aquilo que o desconcertava ou que a desconcertava seria, por exemplo, porquê é que eu quero que a gente se encontre sempre na minha casa? Porquê é que a gente nunca vai à casa dele? Isso era uma coisa que se calhar você pensava ah, porque se calhar na casa dele já tinha outra namorada ou tinha lá a mulher. está a perceber? É esse tipo de regulação que de repente as coisas clicam e você já percebe porquê. Vou dar outro exemplo. Imagine que imagine que você recebe assim uma herança de uma pessoa que era um amigo pessoal da sua família. E eu não percebo porquê que era um amigo da família e não sei o quê. Uma pessoa que realmente o tratava ou a tratava muito bem sempre que cada vez que havia a si ou que o via a si e você nunca percebeu muito bem porquê. Porquê que aquela pessoa lhe trazia presentes ou porquê que aquela pessoa tentava dar-lhe conselhos ou até porquê que aquela pessoa lhe deixou esta herança. Porquê? E a relação pode ser por exemplo não vou dizer que é assim por exemplo esta pessoa podia ser o seu pai biológico ou a sua mãe biológica por exemplo. e aí as coisas já fazem sentido já clicam uma relação que realmente torna clara algo que para si não era claro antes mas que também o vai auxiliar a ter uma nova vida. E qual é o tipo de ação na qual você se deve concentrar de maneira a garantir este resultado que eu acho que é um resultado muito positivo. a ação na qual se deve concentrar é representada pelo anjo Akaya que é o número 27 perseverança paciente perseverança paciente só se notar ele tem aqui um relógio de uma ampulheta que mede o tempo o tempo está relacionado com Saturno o que também está relacionado com estas duas palavras ser perseverante e ser paciente são tudo conceitos relacionados com Saturno é um anjo cujo o nome significa problemas se você se encontrar este anjo numa tiragem isto significa que ele vai ajudar a trazer mudanças à sua vida novamente mudanças mudanças durante o mês de janeiro para si sagitário não sei que tipo é o conselho que este anjo dá é que o se deve ser prudente e nunca deve julgar unicamente através das aparências e se algo não o convence ou não o convence você deve dar atenção à sua intuição imagino que você quer quer mudar de país quer ir trabalhar para outro país quer emigrar e concorre a várias posições a vários empregos e pode aparecer uma ou duas ou três ou várias ofertas de trabalho para trabalhar lá fora seja lá onde for e há umas que isto é demasiado bom para ser verdade não acredito nisto confio no que a sua intuição lhe diz se a sua intuição isso pode haver outra oferta que não é que não parece demasiado boa para ser verdade mas que é que tem lógica que é realístico e fora mas no entanto é assim isto realmente é mais realista é mais prometedor mas há aqui qualquer coisa a minha intuição está-me a dizer que as coisas podem não ser bem assim confio na sua intuição ou seja confio na sua intuição para trazer então as mudanças e o sucesso material que você deseja durante este mês de janeiro de 2016 seja digitário isto é uma maneira possível de interpretar outra maneira possível de interpretar é também como o título é perseverança paciente é como a energia geral deste mês é trabalhar naquilo que você gosta é continuar a trabalhar naquilo que você gosta de maneira lenta paciente ouvindo a sua intuição relativa mesmo a gente pode estar a pintar um quadro se você gosta imenso daquele quadro então a sua intuição diz-lhe pinta põe mais amarelo ou põe mais vermelho ou isso é o que a sua intuição lhe diz e faça e trabalhe nessa obra seja que a obra for de maneira lenta de maneira preservada assim pouco a pouco sempre persistente com muita paciência e isso também vai contribuir para você trazer para você ter algum tipo de libertação e de algum tipo de sucesso material durante este mês de janeiro de 2016 pronto esta é a leitura que eu tenho para si de sagitário espero que tenham ótimas esta é uma leitura muito geral se quiser uma leitura privada comigo por favor envie um e-mail para duniazada arroba gmail.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo muito obrigada e aí e aí